Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal e dessa vez será da espada de Thelden, o rei de Rohan. Mais uma belíssima espada e rica em detalhes. Vocês vão curtir demais. Chegou aqui em bolsão mais uma caixa pesada. Ela foi enviada pela tenda medieval contendo a espada do rei Thelden. Fica até o final do vídeo que eu tenho mais um cupom de desconto pra você. O nome da espada de Thelden é Herrogrim, que é um nome em inglês antigo que significa muito feroz ou cruel ou até mesmo selvagem. A palavra Herrogrim aparece na linha 1564 de Beowulf, como um adjetivo aplicado ao herói em sua luta com a mãe de Grendel. Tolkien traduziu Herrogrim como Fel. Essa espada aparece principalmente em alguns momentos muito icônicos em O Senhor dos Anéis, tanto nos livros quanto nos filmes. Quando Gandalf libertou o rei Thelden da influência de Grima Língua de Cobra e Saruman, ele pediu para que dessem novamente ao rei a sua espada. Para ele se recordar da sua antiga força. A espada Herrogrim havia sido guardada em uma arca com outros objetos por língua de cobra. Após retomar sua espada, Thelden lutou com ela no abismo de Helm, na batalha do Forte da Trombeta. E posteriormente em frente a Minas Tirith, na batalha dos Campos de Pelennor. Essa última batalha é bem conhecida pelo discurso de Thelden e sua chamada para cavalgar, para a ruína e ao fim do mundo. Por quê? Por quê? A diferença é que nos livros, quem dá esse brado final é Elmer, após ver o seu tio e rei morto. Sem mais demora, vamos ao unboxing. Agora sim, galera, vocês podem ver que essa caixa aqui é a menor que eu recebi até agora das espadas da tenda medieval. Ela só não é menor que a ferroada, mas é uma espada que eu adquiri faz muito tempo, a ferroada. Mas dessas últimas espadas, essa daqui é a menor, ela tem 1,05m, a caixa. A caixa já não é tão pequena, mas ainda é grande, tá? É o tamanho de uma espada, então ela é grande. Mas perto das outras, por exemplo, do Aragorn e do Rei Bruxo, era 1,40m a caixa. Do Gandalf, 1,20m. E essa, 1,05m. A menor eu acho que vai dar para mostrar ela inteira, eu acho que não. Ainda vai passar um pouco aqui o enquadramento da espada, mas ela é um pouco maior que a ferroada, tá? Depois eu vou ver aqui as medidas. Vamos já abrir já, sei que vocês estão curiosos. Aquele velho modo troll, modo ovo. Veja, vocês já estão acostumados com o padrão da tenda medieval, né? Tudo bem embalado, tudo bem protegido. Então eu posso sair rasgando tudo, tirando esse papel pardo primeiro. Eu acho que eu vou na tesoura que é mais rápido e faz menos barulho, né? Aí, essa vez eu abri do lado certo também. Não vou precisar tirar o restante do papel pardo, parte de trás. Vou tirar aqui da frente para vocês verem. Porque a gente economiza um pouquinho de tempo aí, né? Então, tá aqui. Tem esse abra aqui, né? Prepare-se. Para se surpreender, tem da medieval, se está acostumado aí. Então vamos lá. Eu vou cortar aqui numa ponta. E vou sair puxando aí, no estilete mesmo. Falta a ponta. Aqui. Pronto, está aberto. Vamos ver. Olha só. Que maravilha, hein? Vocês pegaram logo a outra ponta. Deixa eu girar ela aqui para vocês verem melhor, né? Que maravilha. Que espada bonita. E mais uma vez, me surpreendo, né? Com... Olha, acho que soltou a pontinha daqui da... Ah, não cabe sim. Mas mais uma vez, me surpreendo com esse tecido. Agora veio roxo, né? Bem bonito mesmo, assim. Cada um vem com tecido cor diferente, né? Eu lembro que a do Aragorn, na espada do Aragorn, veio vermelho. Do Witch King, veio o amarelo. Do amarelo. E do Gandalf, veio o azul. E essa roxa. Muito bom. Tem aqui o cartãozinho da tenda. Sempre vem aqui na espada, bonitinho. Bem legal. Vamos aqui a espada. Caiu esse... Essa sujeira aqui da caixa, quando eu cortei com o estilete. Uau! Ela é pesada, hein? Não é porque ela é um pouco menor que as outras, que ela não... Talvez até seja mais pesada, dependendo aqui. Por que, galera? Que ela é pesada. Olha só a riqueza de detalhes. Porque essa massa aqui inteira, olha a espessura. É de metal. É muito pesado. Isso daqui também... Olha só essa espessura aqui. Lembra um escudo, né? Ali, dos Rohirin. Bem pesada essa massa também. E o cabo é de madeira. Vocês não estão acreditando, né? Porque eu mesmo não estou acreditando nisso. Olha só que cabo maravilhoso. E aqui, obviamente, eu vou colocar assim. Deixa eu ver se eu não vou quebrar nada ali. Vocês podem ver que são dois cavalos, né? Um cavalo aqui e outro cavalo aqui. Eles se encontram aqui praticamente se beijando, né? E em alto relevo os detalhes dos cavalos. Tem aqui a parte da crina deles. Muito linda. Que espada maravilhosa. Olha essa espada do Telden. Eu estava ansioso para tê-la porque ela é muito linda. Muito linda mesmo. Essa é muito estilosa. Eu curti demais. Deixa eu ver se consigo mostrar assim, ó. Olha isso. Que maravilha. Pegada boa assim também. E ela é bem pesada mesmo, viu? Peso bem legal. Aço inoxidável aí. Coloquei tinha saído aqui, mas, ó, ela é diferente até a ponta, né? Ela é um pouquinho mais gordinha essa ponta dela aqui. Muito linda mesmo. Eu curti demais essa espada. Vale lembrar, né, que não vem afiada, não tem fio, né? Para decoração mesmo, tá? Então, vocês podem ver aí. Mas eu curti demais também esse detalhe de ser em madeira. Que diferente, né? Que diferente isso. E essa massa aqui, ó. Essa espessura aqui, que estou impressionado. Por isso que ela é muito pesada. Muito linda. E vamos ver agora. Deixa eu... Vou tocar ela aqui. A parte de trás vem o suporte. Deixa eu ver se eu acho. Ó, só para vocês terem uma ideia. Sei que da última vez a gente abriu do outro lado. Vocês tiveram já mais ou menos uma ideia de como vem o suporte. Olha só. Tá aqui. Dessa vez, são duas buchas, dois parafusos. Vamos ver, né? Se são dois parafusos para prender esse suporte. Achei diferente. Todas as outras têm um parafuso só. E os dois ganchos para prender a espada no suporte. Então, vamos ver o suporte aqui. Podem ver a proteção. Vem aqui certinho, né? Para a espada específica em isopor. Outra proteção aqui embaixo. Mais duas proteções. Porque o suporte, ele está ainda atrás de outro papelão. Aí vem mais um papelão para o suporte não ficar raspando na espada. Então, tem outro papelão aqui. Olha só. E o suporte vem preso. Então, tem que soltar. Acho que eu vou cortar. Não vou ficar... Deixa eu ver se consigo, né? Pronto. Consegui. Ficou mais fácil. Agora, também posso devolver a espada aqui. Estava com medo de cair. Encaixa certinho aqui. Vamos ver. Olha, todo o suporte é diferente. Todo o suporte é temático, de acordo com a espada. E esse não seria, né? Uma exceção. É para essa espada mesmo. Tem aqui o desenho dos cavalos. Tem tudo a ver com a espada. Tudo a ver com o tema. Muito bonito. O suporte de parede. Também madeira. E, realmente, eles colocaram. São dois furos mesmo. Então, para colocar na parede, tem que fazer dois furos. São dois parafusos. E os dois ganchos que atravessam aqui. Vocês podem ver que tem um buraquinho. Os dois ganchos, só com a mão mesmo. Dá para parafusar, né? Rosquear aqui. Muito lindo. O suporte maravilhoso. E a espada, eu estou impressionado. Olha, eu vou te falar que é uma das minhas favoritas, viu? Porque esse detalhe em madeira, essa espessura aqui, esses detalhes aqui dos cavalos, do cabo aqui, a ponta desse cabo. Muito lindo. Dourado, né? Um dourado aqui em alto relevo também. Muito lindo. Vamos conferir aí mais detalhes da espada. Mais um dourado aqui. Para a relíquia, para a coleção, a tenda medieval só tem itens preciosos, né? Com esse material de qualidade, a espada fica pesada. Não custa lembrar que a tenda medieval vende muitas espadas e itens da Terra-média. Acredito que todas as espadas que aparecem nos filmes de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Você encontrará no site da tenda medieval as espadas de muitos personagens da Terra-média e muitos outros itens temáticos e medievais. Além de itens da cultura pop. São muitas coisas legais. A loja contém itens com muitos descontos. Inclusive, essa espada do Rei Theldren já está com um desconto enorme. E você ganha mais 5% se pagar no Pix. E ainda tem mais. A tenda medieval liberou um cupom de 10% de desconto em toda a loja. Com validade apenas de 30 dias após a postagem desse vídeo. Então corra, utilize o cupom BOLSEIRO e garanta mais 10% de desconto. Como eu costumo falar, é muito desconto mesmo. Tem um desconto padrão da loja. Mais 5% para pagamento à vista. E mais 10% do cupom BOLSEIRO. E como eu já disse nos vídeos anteriores das espadas. Pode pesquisar na internet. Você não vai achar um valor mais baixo do que esse. Então corra, porque essa espada já tinha se esgotado. E a tenda medieval conseguiu pegar mais um pequeno lote. São poucas unidades em estoque. E se você quiser parcelar, eles parcelam em até 12 vezes sem juros. Os links da tenda medieval estão na descrição. E olha só quem está aparecendo aqui para te libertar da influência de Saruman. O Gandalf do like. E a única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar o nosso velho amigo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.